Cá estamos nós, prontíssimos para o Alta Tensão. O meu convidado esta noite é o bicampeão Ziquité. Antes de mais, parabéns pelo bicampeonato, mas eu não vou estragar tudo, não te vou deixar ganhar. Não vais ser tricampeão esta noite. Obrigado. Achas que vais conseguir ganhar-me? Não. Epá, eu entro sempre para ganhar. Aliás, se calhar se vai me correr mal outra vez. Basicamente neste jogo vamos ter aqui algumas informações. Eu tenho três informações, tens outras três. E vamos ter que convencer o outro de que elas são verdadeiras, sendo que algumas delas são mesmo verdadeiras. Apesar de estranhas. Vou começar eu, vou começar por te dar a minha primeira informação. Sabes, eu era quando era miúdo, era daqueles miúdos, estava-me sempre perguntar o que é que ia ser quando foste grande e tal. E eu consegui muito cedo alcançar o meu objetivo. E eu muito novo, transformei-me em milionário. Era um objetivo que eu tinha e consegui uma primeira mulher muito cedo. Tens 15 segundos para fazer as perguntas que quiseres. Tempo. Como é que conseguiste te concelhar isso? Ganhei um prémio grande da lutaria, investi e aquilo multiplicou-se, multiplicou-se, multiplicou-se e hoje estamos todos bem aqui na RTP, estamos todos impecáveis. E foi fácil para os teus amigos lidarem com isso? Não, perdi muitos amigos por causa disso. É verdade, só queriam estar com o dinheiro. Acabou o tempo, verdade ou mentira, Ziquité? Algum diz que isto é totalmente mentira. É mesmo, infelizmente. Um zero. Um zero para o Ziquité. Convênce-me tu. Vou-te dizer aqui uma coisa que acho que vou ter razão e tu não vais acertar. Vamos lá ver. Sabes, a minha alcunha Ziqui foi-me dada a influência do cantor Rei Helder. Do Kuduro? Do Kuduro. Porquê? Tempo? Porquê? Ele gostava de ti? Tu gostavas dele? Como é que isso? Já ouviste aquela música? Frigui, frigui, dale, frigui, 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 frigui. O que é que tem a ver com o Ziqui, Ziqui? A minha prima começou-me a cantar essa música. Como nós cantávamos sempre, ela começou-me a dizer Ziqui, Ziqui, dale. E ficou. Eu acho que isso é... Está para ti decidir. Eu acho que é verdade. Verdade, sim, senhora. É lá, boa! Empatados, muito bem. Olha, a próxima. Eu recebo aqui muitos convidados e é um maior prazer da minha vida poder conversar com pessoas tão diferentes e algumas delas criam amizades que ficam para o resto da vida e é o caso de um músico muito conhecido angolano que é o C4 Pedro. E o C4 já me convidou para jantar, aliás, pega bem pouco tempo. E eu dei-lhe nega. Tempo. Sabes-me dizer três músicas do C4? Claro que sei dizer três músicas do C4. Ah, porque queres o álbum bipolar, qual deles é que queres? Quero um álbum. O lado bom ou o lado mau? Tens à escolha. O lado bom. O dragão. O lado bom. O dragão. Olha, acabou o tempo. É verdade ou mentira? Mentira. Não tenho nenhum álbum de chão. Era verdade. Vai, Ziqui, tens tu. Então, eu já disse isso várias vezes, mas vou voltar a repetir. Ganhei várias medalhas em concursos bíblicos. Pela igreja. Ok, 15 segundos a partir de agora. Tempo. Diz-me quantos evangelhos tem a Bíblia. Quantos evangelhos tem a Bíblia? Sim. Depende. Do Novo Testamento. Depende, não é quantos evangelhos. Evangelhos, evangelhos. Assim correm. Eu acho que é mentira. Achas? Tem certeza? Tenho. Quer dizer, não, claro que não tenho a certeza. É mentira? Verdade, sim, senhor. Vamos à minha. Olha, aqui no programa, qualquer dos nossos telespectadores sabe que isto é completamente verdade. Eu tenho muito jeito para a dança. Nasci com um talento inato e eu já dancei no programa por várias vezes Coduro. Tempo. Diz-me lá um toque de Coduro. O nome de um toque de Coduro. Olha, a Titica, por exemplo, tem um que é da bicicleta. Nunca dançaste o Coduro da Titica com a bicicleta. A Titica não tem. E tu andas a perder. O que tu andas a... A piscina, não? A piscina também não. O coração de piscina, não? Também não. E tu andas a perder. Eu acho que devias dar um passo para ver. É verdade ou é mentira? Mentira. Titica não tem nem um toque de Coduro. Mentira. Ficas a saber-se, Iquite. Mentira. Que eu já dei toques de Coduro no programa. Foi trágico, mas aconteceu. Mentira. Sim, és tu. Vamos a isso. É a tua última. Já nem sei como é que está a pontuação, mas... Diz igual, se não me engano. Já me vão dizer. Diz igual, se não me engano. Sabes que eu, na infância, passei por momentos muito constrangedores na minha infância. Quem não passou, não é? E foi muito difícil lidar com isso, mas consegui ultrapassar. E tenho aqui, te dizer, que na minha infância eu fiz patinagem artística. 15 segundos. Patinagem artística. Quantas rodas têm os patins da patinagem artística? Claramente que são quatro. Duas... Diz-me o nome de um passo da patinagem artística. O... Ganso. O pato, o ganso. O que é que isso é? Não sabes o passo do ganso? Não. Como é que é? Tenho de ensinar quando tivermos a oportunidade. Desde que não haja nenhuma piscina por perto, senão o animal pode não conseguir sobreviver. Muito bem. Era verdade ou mentira? Eu acho que era mentira. Mentira? Sim. É a tua última resposta? É a minha última resposta. Tens mesmo a certeza? Não. Era mentira? Sim ou não? Era mentira. Queixador. Yes! Como é que estamos de pontuação? Ganha quem? Empate técnico. Estamos empatados. E que ideia é? É mau. Isto não pode ser. Mas para desempatarmos, vou pedir uma coisa. Vais fazer o ganso aqui? Não, estou a brincar. Daqui a pouco podes fazer outro jogo os dois. Ok. Vamos a outro desafio dos dois. Uma desforra. É a desforra. Ok. Não saias desta noite daqui a ganhar. Já ganhaste muito esta época. Eu daqui a pouco vou estar à conversa com o Zic e o Té. Fique desse lado. Foi este. O Balta Tensão. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.